E lá você casou, você teve suas filhas? Exatamente, lá eu conheci o Dudu, que foi cantar lá no programa, apaixonou. Aí a Xuxa ainda foi acupida, né? Aí ficava aqui, ficava ali. Mandar um recadinho dali, daqui. Aí quando a gente via no roteiro, aí a Xuxa falou, sabe quem vai vir cantar hoje? Eu, quem? Dudu. Aí eu, ah, isso, para. E dali eu construí minha família, tive a Olivia. Ali a gente ficou quase nove anos juntos, né? Aí depois veio a Thalita, aí depois veio a separação. Agora, você sabe que você marcou uma geração, mas existe uma pessoa que também ficou marcada com a sua passagem pelo programa dela. E ela fez questão de mandar um recadinho para você. Oi, galera do Fofocalizando. É, eu tenho tanto carinho pela Bomba, mas tanto carinho. A Bombom foi uma pessoa que entrou nas nossas vidas lá atrás, quando eu ainda estava fazendo Planeta. E a gente curtia tanto o astral dela, as histórias dela. Mas tem coisas que eu não esqueço. A primeira vez que ela foi na Casa Rosa, que ela se emocionou. É, as vezes que eu fui vê-la tendo bebê e ela gritando, berrando. Não sei quantas horas do parto. Mas uma das coisas que eu preciso dizer, Bomba, eu odeio você ter 50 anos e ter esse corpo lindo, maravilhoso, viu? Ai, que raiva de barriga, de corpo. Coisa mais linda que você é. Te adoro. E em nome de toda a equipe que te conheceu, todas as Paquitas, Paquitos e o Candence, todo mundo. Eu acho que você tem que se considerar muito beijada sempre, porque você é linda. O que a Xuxa significa para você? Ah, ela significa muita coisa. É uma mãe, uma parceira, uma amiga. Ai, sem preocupação, eu não acredito que ela fez esse vídeo, gente. Eu não estou acreditando que ela fez esse vídeo. Ah, meu amor, você merece. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada, eu sou apaixonada por você. Obrigada por você ter me dado a oportunidade de eu dar continuidade nos meus sonhos, né? Que era me tornar uma artista, por eu ter essa disciplina que eu tenho hoje, esse caráter que eu tenho hoje. Obrigada por tudo, obrigada por tudo, obrigada. Ai, nossa. A Xuxa acompanhou no hospital a chegada de Olívia, primeira filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre. Eu não esperava, foi um presente, assim, incrível, ver a Xuxa dentro da sala do meu parto. Ai, foi muito emocionante. Que você seja cada dia mais feliz com esse sorrisão no rosto, que todas as vezes que eu te encontro, você está sempre assim, exalando a alegria. Exalando, né? Eu que queria agradecer você, o pessoal do Fofocalizando, obrigada pela homenagem, obrigada. Eu adorei todas as mensagens. Eu estou encantada, a Xuxa mandou mensagem pra mim, gente. Ai, que depois eu quero ver de novo, um vídeo de novo depois. Vamos mandar pra você. Ai, mentira.